Oi pessoal, nessa minha jornada de descoberta dos personagens da Bonelli, chegou a vez do Detetive do Impossível, do Martin Mystery. Um detalhe, para esses meus vídeos de descoberta da Bonelli, eu evito pesquisar sobre o personagem. Pesquiso o mínimo possível, mais elementos externos, criador, data de criação. A minha ideia é apreender o personagem dos materiais que eu estou lendo, sem tanta ajuda de recursos externos, que eu vou buscar depois. Mas nesse momento, é ter essa impressão. Bom, que impressão aquelas histórias me trazem? Mas de todo modo, há várias pessoas que, assim como eu, não conhecem os personagens, não têm contato. Então, para aqueles que, como eu, nunca ouviram falar do Martin Mystery, vão algumas informações. O personagem da Bonelli, a editora italiana, foi criado em 1972 pelo Alfredo Castelli. Ele já foi publicado no Brasil três vezes. Pela RGE teve três edições, pela Record teve 17 e pela Mythos teve 42 edições. E vamos agora a quem é esse personagem. Ele é um arqueólogo. A comparação mais próxima que eu consegui pensar foi com o Indiana Jones. Mas, ainda assim, a pegada é diferente. O Martin Mystery é mais erudito. Ele é mais místico. As histórias trazem mais conhecimento sobre o mundo. Bom, é o seguinte. As suas aventuras lidam com civilizações perdidas, com extraterrestres. E nós temos uma espécie de pegada que lembra aquelas aventuras pulp. De personagens que desbravam o mundo, descobrem locais jamais vistos, povos jamais encontrados. E um ponto interessante nisso é que o Martin Mystery, as aventuras dele, se passam nos mais diversos locais do planeta. Na Turquia, no Brasil, sei lá, em tudo quanto é lugar. As histórias que eu li. O cenário dele é o mundo. As duas revistas que eu li para esse vídeo são essas aqui. Martin Mystery, número 5. E Martin Mystery, número 13. Ambas publicadas pela Editora Record. Não houve nenhum motivo para a minha escolha. Elas são as coisas que eu encontrei aqui, não sei, perto de casa. Contei também a número 15, que eu não li ainda. Ou seja, foi algo meio aleatório. Embora existam duas edições, sejam duas edições, trazem três histórias. Porque a número 5 traz uma história secundária. Não tem uma história só. Bom, vamos lá. As duas histórias principais, ou seja, a edição 3 inteira e a maior parte da edição 5. Elas são bem diferentes, mas elas trazem uma estrutura parecida. Uma revelação do passado revela uma ameaça ao presente com a qual o Martin Mystery terá que lutar. Na primeira, que está na edição 5, essa daqui, que é chamada de Contatos Imediatos da História. A primeira história da edição 5. Deixa eu mostrar um pouquinho a arte. E na maior parte do tempo, o que nós temos é o Martin Mystery lendo uma carta que o pai dele deixou para ele 20 anos atrás. O pai deixou num cofre e ele teve que abrir agora. O pai dele não gostava muito dessa postura dele de pesquisar o culto. Ele diz, meu pai era um positivista. O pai dele era um empresário, estava pensando mais em lucrar e era preocupado com os rumos que o filho seguia. Só que nessa carta, o pai revela que teve um contato ao fim da vida, poucos dias antes de morrer, com alienígenas e mais. O pai revela que participou da organização chamada Homens de Negro, que são antagonistas do Martin Mystery. Embora ele tenha rompido com essa organização. Esses Homens de Negro são um conceito muito interessante. Eles são uma organização que deseja manter o status quo e que para isso tenta impedir que certos conhecimentos cheguem ao público para que o mundo não tenha elementos para ser transformado. Nessa história, o pai do Martin Mystery testemunha o assassinato de alienígenas. E esses alienígenas vão se vingar do que foi feito com membros da mesma espécie. E o Martin Mystery tem que evitar isso. Bom, já na edição número 13, mais uma vez o Martin Mystery está no olho do furacão. Nós temos aqui, é bem legal isso, é uma espécie de releitura da história do planeta Terra, colocando os elementos ocultos, coisas que ninguém sabe. E o que o Martin Mystery vai ter que fazer? Ele vai ter que encontrar nada menos do que o verdadeiro graal e devolvê-lo à civilização a que ele pertence, senão o mundo acaba. E nessa história nós somos apresentados ao Sergei Orlof, que é um antigo amigo do Martin, que estudou com ele no mesmo mosteiro no Tibete e que hoje é seu inimigo. Esse personagem, ele me lembrou um pouco o Doutor Destino. Inclusive, parte do rosto dele é coberto de metal também. Deixa eu ver se eu acho aqui uma... Aqui está um pouco pequeno, está na sombra, mas uma parte do rosto dele é coberta por metal, porque também foi ferida. Ele lembrou bastante o Doutor Destino. Bom, o que aconteceu com essas duas edições é que elas, embora funcionem assim, você consegue entender a história, há um elemento cronológico mais forte, elas continuam. Ou seja, eu tenho que dar um jeito de arrumar a 13 e a 14, porque aqui armou-se o problema. Agora eu tenho que ver como é que o Martin Mystery vai solucionar o problema. Bom, vamos lá. Um dado interessante dessa história aqui, da número 13, que é a história que é chamada Agarff, é que parte dela se passa no Brasil e o Martin Mystery pece comentários críticos sobre a FUNAI, fala do momento de redemocratização que o Brasil está passando. Cara, dá pra ver que o autor pesquisou. E mais, esse tipo de comentário sobre detalhes dos lugares onde o personagem passa parece comum nas aventuras. Na aventura secundária da edição 5, por exemplo, é falado da situação dos armênios em relação à Turquia. Cara, é bem legal isso aqui. Bom, nessa aventura secundária, que eu citei agora, da edição 5, o Martin Mystery é manipulado pela CIA pra ir até a Turquia encontrar a Arca de Noé. Na verdade, é uma armação e ele vai pra lá sem saber que leva um sensor de radiação que os Estados Unidos querem utilizar pra perceber alguns testes nucleares russos, né? Mas ele acaba tendo uma experiência interessante em relação à Arca. Aconteceu ou não aconteceu? Bom, não vou dar tanto spoiler da história. Dá pra achar, essa história é fácil, né? Um detalhe é que o Martin Mystery tem um ajudante, que é o Java. Esse Java, ele tá até aqui na capa dessa edição. Ele é um homem de Neandertal. Embora ele não fale as línguas modernas, eles possuem diversas outras habilidades, uma capacidade perceptível sobre um mundo maior que o homem comum, né? Como sapiens que a gente conhece. A arte dos dois bichos é uma arte ok. Ela não deslumbra, mas funciona bem. Desse número aqui, o nome do Agartha, o número 13, o nome do desenhista é apenas César. É assim que tá. E da número 5, da primeira história, o nome do desenhista é Alessandrini. G Alessandrini, que é como tá assinado. E da segunda história, deixa eu pegar o nome aqui. O nome do segundo desenhista. Só um minuto, né? O nome do segundo desenhista é Amrit. Esse é o nome, como tá assinado. O nome da segunda história é Operação Arca. Detalhe, cara, esse é um detalhe que eu mencionei e que eu acho bacana. Você pega essa história aqui, por exemplo, a história do Contatos Imediato, na edição 5. Tem várias páginas que são só desenhos, né? Cara, tá aí um gibi legal da Bonelli, Martin Mystery. Até agora, a editora segue com 100% de aproveitamento comigo e eu fico feliz que a Mythos vai trazer de volta o Martin Mystery esse ano. Paro por aqui. Peço que se gostou, deixa aquele teu like. Se não tá junto no canal, se inscreve. Tem outros vídeos sobre a Bonelli. Tem duas playlists. Uma sobre descobrindo a Bonelli e uma playlist sobre descobrindo o Tex. E tem vídeo sobre vários outros quadrinhos. Dá uma fuçada aí no canal. Abração e até o próximo vídeo. Tchau.